Boa noite a todos, vamos dar início às atividades dessa noite com uma breve, poética e delicada mensagem da idealizadora e alma, na verdade a verdadeira alma, desse espaço de encontros e trocas de saberes e afetos. Eu vou emprestar minha voz para as palavras de Albacena. Bem-vindos ao 17º Encontro Teórico Clínico de Psicanálise com Crianças e Adolescentes. Eles são organizados pelo Seminário Teórico Clínico de Psicanálise com Crianças e Adolescentes e a Neurose Infantil no Adulto. Pedimos desculpas por não citar o nome de todos os participantes. E ainda, Ângela Rabelo, sempre presente, Luciana Cotinho, Neisa Prochê e Regina Celi Bastos Lima. Alegria é o sentimento marcante desses encontros. Esse ano, a alegria está abalada. Perdeu um tanto da sua potência, pelo inusitado do momento em que vivemos e que nos trouxe dor e sofrimento. Mas a esperança, percebendo o abalo da alegria, foi ao seu encontro. E elas vieram juntas, de mãos dadas, até aqui. A esperança disse para a alegria, deixa a tristeza no cantinho, sossegada. Ela está sentindo falta dos abraços, dos olhares carinhosos, daqueles almoços deliciosos, das madeleines, isso é o que eu estou incluindo, e conversas reconfortantes. Mas estamos juntas e ninguém larga a mão de ninguém. A esperança ainda disse para a alegria, hoje me sinto melhor que você. Eu estou me lembrando das palavras do sábio humanista Pepe Mujica. Triunfar na vida é levantar e recomeçar, cada vez que cai. Então, amigos, com alegria e esperança, recebemos Hugo Monteiro Ferreira, nosso mais recente velho amigo, e Tereza Stark, nossa amiga e parceira de sempre, que hoje puxarão a conversa. Neiza Prochê, nossa amiga que faz parte da coordenação desses encontros, hoje vai ser a coordenadora da mesa. A coordenação do Encontro Teórico Clínico de Psicanálise com Crianças e Adolescentes agradece imensamente ao Hugo, à Tereza, à Neiza e a todos que, com suas presenças, nos honram e alegram. Esse será um bom encontro, porque é feito por todos nós, para todos nós. Albacena, em nome da coordenação do 17º Encontro, dia 23 de outubro de 2020. Vamos agora à apresentação dos nossos convidados, Hugo Monteiro Ferreira e Tereza Stark. Hugo Monteiro Ferreira é doutor em educação, professor universitário, pesquisador, terapeuta de crianças e adolescentes e um escritor renomado de livros infantos e juvenis, tendo sido, inclusive, finalista em 2014 do Prêmio Jabuti, na categoria juvenil, com o livro Emílio ou Quando se Nasce com o Vulcão ao Lado. Tereza Stark, nossa amiga e colega, é doutora em Ciências Sociais, com pós-doutoramento em Filosofia Política, psicanalista, membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e presidente do Instituto de Estudos da Complexidade. Cada convidado terá de 30 até 40 minutos para a disposição de suas ideias. O Hugo, como nosso convidado externo, iniciará com o trabalho O Silenciamento de Quem Nasce com o Vulcão ao Lado. E, em seguida, a Tereza apresentará O Vulcão dentro de nós. Então, com muito prazer, Hugo, eu passo a palavra para você para a gente poder ouvir sobre O Silenciamento de Quem Nasce com o Vulcão ao Lado. Gostaria de agradecer e agradecer muito o convite que me foi feito na pessoa da Alba, que me chegou por meio da Laura Van Beckel e que tinha a mediação de uma parenta da Laura, de uma cunhada da Laura. Então, esse convite me chegou e eu pensei um pouco se poderia aceitar em razão da agenda, mas depois eu vi que era possível. Então, aceitei e hoje estou aqui com vocês e vou tentar conversar um pouco sobre o tema que eu desenhei e vou tentar, portanto, tratar um pouco sobre o meu livro e também, antes de minha explanação sobre esse assunto, sobre o meu livro, e eu quero parabenizar a todas as pessoas que organizam esse encontro, um encontro que tem uma finalidade tão importante. Eu percebi que, para além da discussão conceitual, teórica, tem uma gama de cuidado, uma gama de confraternização e eu acho que isso é tão importante nos dias contemporâneos e em todos os dias da vida, a gente ter como elemento central essa base, esse chão em que a gente pisa e possa se sentir próximo a amigos, próximo a amigas, próximos e próximas às pessoas que não vão nos atirar pedras, que não vão nos condenar, não vão nos crucificar, vão nos acolher. Então, acho que esse encontro me pareceu que tem essa característica. E o meu aniversário foi no dia 20 de outubro e foi muito reconfortante para mim receber de vocês uma cesta de chocolates dos mais variados, dos mais doces aos mais amargos e com um carinho muito profundo. Eu realmente fiquei muito comovido com a gentileza e a generosidade de vocês, porque coincidiu com o meu aniversário. Eu não sei também se vocês tinham essa informação e então tudo convergiu para esse momento. Então, foi assim um instante de alegria para mim. Então, muito obrigado também por isso. E uma coisa importante também é que vocês falam de uma cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. é uma cidade, na verdade, que me acolheu muito em todas as ocasiões em que eu estive no Rio, em que eu estou no Rio. Tenho grandes amigos, grandes amigas aí. Então, é uma cidade que também tem esse laço afetivo. O silenciamento das pessoas que têm vulcão. Eu vou, então, falar sobre isso. No Brasil, segundo dados recentes, de cada dez pessoas mortas pela polícia, oito pessoas são pretas. A cor da pele, a etnia, a raça, o local onde você mora, a sua referência econômica, as suas identidades são elementos que lhe levam à morte. O Brasil também é o país em que pessoas LGBTQI+, mais morrem. Pessoas trans, travestis. O Brasil também é um país país em que o sistema sócio-educativo, o sistema que foi criado no Brasil a partir do artigo 277 da Constituição Federal e também a partir da Lei 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também é corroborado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 93 e 94, de 1996. É um país que criou um sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, mas, quando você vai nos casos, nas unidades do sistema sócio-educativo, há uma predominância muito grande de pessoas periféricas. O registro econômico é de pessoas que nasceram na periferia. São pessoas que têm, portanto, uma relação com a economia bastante fragilizada. são pessoas que foram vulnerabilizadas por elementos sociais, por elementos humanos. Silenciar um vulcão é silenciar a alteridade. Silenciar um vulcão é silenciar o medo, é silenciar a insegurança, é silenciar o desejo, é silenciar o sonho, silenciar os traços identitários. Silenciar um vulcão é impedir ou tentar com que... é tentar impedir com que haja uma expressão das humanidades que habitam todas as pessoas. E, infelizmente, nós percebemos que o silenciamento tem sido muito utilizado e, nesse caso mais preciso, utilizado para deixar pessoas em situação de fragilidade. E o silenciamento, portanto, ele é usado como um recurso para impedir a expressão mais ampla da condição humana. Em 2015, nos Estados Unidos, as pessoas que se suicidaram eram adolescentes... pessoas que se suicidaram entre 15 e 29 anos, eram adolescentes ou jovens que tinham sido vítimas de homofobia, de transfobia. E nesse recorte entre 11 e 15 anos, dos 100% de pessoas que se suicidaram nas escolas, 29,6% eram de adolescentes que estavam sofrendo psiquicamente em razão do bullying, do cyberbullying, e porque essas pessoas eram consideradas gays. Então, o que levava o sofrimento era o fato de que elas eram consideradas gays e isso não era aceito no grupo escolar. E elas não conseguiram existir a partir dessa rejeição. A segunda causa morte no mundo entre pessoas de 15 e 29 anos é o suicídio. O suicídio é, sem dúvida nenhuma, um comportamento que tem muita relação com o silenciamento. Você pode, hoje, ver um documentário na Netflix. Ele se chama Audrey e Daisy. Esse documentário conta a história de duas moças que foram estupradas. A Audrey foi estuprada aos 14 anos e, dez dias depois do estupro, seguido de cyberbullying, ela se suicidou. E a Daisy também foi vítima de estupro coletivo, de cyberbullying e, em agosto de 2020, ela se suicidou. Ela já havia tentado suicídio várias vezes. Elas tinham vulcão. Assim como essas crianças, esses adolescentes que estão nas periferias, assim como o Miguel Otávio, o filho de Mirtes Renata, abandonado no elevador e citado pela ONU como uma causa de racismo estrutural e sistêmico no Brasil, também tinha vulcão. assim como todas as travestis, assim como todos os transexuais, as transexuais, assim como todas as crianças numa sociedade adulta, uma sociedade, como dizia o James Berry, uma sociedade de adultez, uma sociedade em que o fato de você ser criança, o fato de você ser adolescente é uma menoridade, é algo menor, é algo pejorativo, quase. Você não tem espaço para expressão e, quando tem espaço para expressão, tem que ser uma expressão que se aproxime da expressão adulta. O médico pediatra polonês Janusz Korczak, um grande inspirador para mim, escreveu um livro cujo título é Quando eu voltar a ser criança, e o Korczak tinha um cuidado muito grande com a ideia da infância falar, a ideia da infância dizer o que pensa, o que acha, o que sente. E o Korczak criou dois orfanatos, ele não gostava da palavra orfanato, ele dizia casas, ou lares, dos lares de crianças. E, nesses lares, ele sugeriu e organizou assembleias com as crianças, com os adolescentes, com as adolescentes, para ouvi-las e ouvi-los, saber deles e delas como eles compreendiam certos assuntos, como a organização da casa, a divisão das tarefas, como assuntos relacionados ao cotidiano da vida que eles tinham durante a Segunda Grande Guerra Mundial, ou seja, a morte, a dor, o sofrimento, ele ouvia muito as crianças. Então, o Korczak me inspirou muito a pensar que, quando nós silenciamos as crianças, nós perdemos uma oportunidade muito rica de ouvi-las. E, quando nós silenciamos as alteridades, nós também perdemos oportunidades muito ricas, porque nós nos enclausuramos e nos colocamos em caixas, essas caixas que vão fazer com que a gente tente estabelecer o que é para ser dito. Então, o vulcão é silenciado porque ele incomoda, e ele incomoda a muitas pessoas. Geralmente, ele incomoda as pessoas que não querem saber da existência, das diferenças, não querem saber de traços identitários desafiadores, não querem saber de questões incomodativas. Ou, como diz uma querida amiga, as pessoas que silenciam quem tem vulcão querem que as inadequações não existam. Portanto, querem que as humanidades sejam retaliadas, sejam efetivamente retaliadas e sejam excluídas. Ou seja, não há diversidade, não há possibilidade de pluralidade, não há possibilidade de reflexão a partir de olhares múltiplos, de conversas múltiplas. Então, essa é uma questão que me parece bastante importante. O silenciamento tem a ver com a rejeição e a violência contra aquilo que é diferente de mim, contra aquilo que não é espelho, contra aquilo que não traduz o que eu entendo como correto, como certo, como consistente, como coerente. Então, o silenciamento é a tentativa cruel e vil de inviabilizar a vida alheia. A vida que não é a vida que eu entendo como a que deve permanecer respirando. Isso pode acontecer de maneira subjetiva, individual. eu posso tentar eliminar aquilo que não é igual a mim. Isso pode ser um projeto, uma política pública, isso pode ser uma estrutura de governo, isso pode ser uma organização científica, isso pode ser qualquer coisa que se chama organismo social. Isso pode ser no recôndito dos meus mais íntimos pensamentos dentro da minha casa. Isso gera, no meu entendimento, toda sorte de doutrina excludente. Então, dessa ordem de lógica pode surgir o machismo, pode surgir a misoginia, pode surgir o nazismo, pode surgir o fascismo, pode surgir o racismo, pode surgir a homofobia, a transfobia, o adultismo. Todas as possibilidades excludentes que não aceitam o contraditório nem se dispõem a viver a experiência do contraditório emergem a partir dessa perspectiva, a perspectiva do silenciamento. Eu escrevi um livro, portanto, para falar sobre isso. Eu escrevi, na verdade, todos os livros de literatura que eu escrevo falam sobre isso. Então, de algum modo, todos os meus livros tocam em pessoas em silenciamento. Todas as pessoas que eu escrevo são pessoas em silenciamento, pessoas que se invisibilizaram, porque sem a invisibilidade elas não conseguiriam sobreviver, pessoas que precisaram camuflar suas vidas, pessoas que precisaram omitir, pessoas que precisaram mentir, pessoas que criaram o que o Victor Frankl intitula como uma espécie de estratégia de sobrevivência. Então, eu escrevi literatura para tentar falar sobre pessoas invisibilizadas, porque eu mesmo fui invisibilizado e eu mesmo vivo cotidianamente, diunturnamente, processos violentos. Pelo meu modo de pensar, pelo meu modo de ser, pelo meu modo de agir. Eu, portanto, sou inadequado. Então, eu me sinto constantemente como Emílio, a personagem central do meu romance que nasce num mundo em que não se pode ter as características que ele tem. ter aquelas características implica sofrer, e sofrer pela ordem da violência, pela ordem da perseguição, pela ordem de não aceitar as identidades, de não aceitar seus traços identitários. Então, ele se coloca no mundo em situação de sofrimento. Emílio, quando nasce com o vulcão, ele já sabe que tem que ficar em silêncio, porque se ele não ficar em silêncio, ele vai sofrer. Para evitar o sofrimento, ele então encontra uma estratégia, e a estratégia mais provável para ele é engolir o vulcão. Ele engole o vulcão, mas num determinado momento da vida, o vulcão começa a entrar em erupção, solta labaredas, solta fogo. Então, ele vive com a possibilidade de morrer queimado, mas com a outra possibilidade, de ser morto porque tem vulcão. Então, ele silencia e assim como um número muito grande de meninas que são estupradas, violentadas e abusadas também silenciam, Emílio silencia. Assim como um número muito grande de pessoas que durante muito tempo precisaram se embranquecer para poder serem aceitas numa sociedade demasiadamente racista, é melhor também, ele tenta estratégias. Então, os meninos e as meninas que são, hoje, um número muito grande de garotos e garotas que se autolesionam, que têm um comportamento autodestrutivo e demonstram isso por meio da autolesão sem intenção suicida, você evidencia que há uma tentativa de sobrevivência. Então, todas essas pessoas, de algum modo, são silenciadas. Desse ponto de vista, eu comecei a perceber que há uma questão muito preocupante na sociedade, que é a tentativa intensa de eliminar aquilo que não se admite. e, portanto, há impossibilidade quase de conviver com oposições e de conviver com contradições e de conviver com expressões que não são as minhas expressões. E isso poderia ser muito positivo para o mundo, certamente, no meu ver, é positivo para o mundo, mas a gente percebe e quando vê esses dados alarmantes de que as pessoas estão se matando e, sem dúvida nenhuma, a causa matriz de alguém que se mata é multifacetada, tem vários fatores, não há uma hipótese só, mas há jovens se matando. E Emílio, por acaso, não se matou, mas poderia. poderia, porque ele poderia ter mantido o vulcão dentro dele, o vulcão iria torrá-lo por dentro. A sorte de Emílio, o fator de proteção, é que ele encontra uma menina, sempre uma criança, lúcida diante daquilo, que olha para ele e diz olha, não me preocupe se você tem vulcão ou de GDT. Eu quero que você me ajude no que tem que ser ajudado. Mas aquela própria menina também tem vulcão. Aquela própria menina é meio morta e meio viva. Aquela própria menina é, portanto, uma inadequada. e todas as pessoas que vão encontrar Emílio depois dessa menina são pessoas inadequadas. Todas elas. Todas que se unem a ele com a finalidade de tentar trazer à tona aqueles que não podem falar ou aqueles que quando falam são metralhados são pessoas que vivem inadequações, são inoportunas, são incoerentes, são rejeitadas. Então, silenciar uma pessoa é, sobretudo, rejeitá-la. Outro dia, eu, conversando com adolescentes, um deles me disse o seguinte, aqui nessa escola eu nunca recebi um bom dia. Eu nunca recebi um abraço. E eu perguntei, você tem razão, você tem ideia por que isso nunca aconteceu? E ele disse, eu acho que é porque eu sou preto, sou filho de um funcionário, é uma escola burguesa, então os meus colegas, as minhas colegas, eles simplesmente fazem de conta que eu não existo. Então, essa é uma sensação que eu tenho que conviver com ela, professor. Há muito tempo. Eu tenho que conviver com ela há quase três anos. Sabe que tem dia que eu fico pensando, ele me dizendo, que eu não sei se vale a pena continuar, ou então será que eu vou ter que continuar por conta dessas pessoas? Um adolescente dizendo isso. Ele vivia, portanto, a experiência da rejeição. E Emílio, ele vive a experiência da rejeição. Que no meu modo de entender, é uma experiência diferente da experiência do acolhimento. É uma experiência diferente da experiência do acolhimento. O acolhimento é uma outra experiência. O acolhimento é uma experiência do que o... É uma experiência... Eu vou usar uma palavra que precisa ser ponderada depois, mas eu não vou ponderá-la agora. Mas o acolhimento é uma experiência da leveza. É se sentir confortável para colocar o vulcão sobre a mesa. É se sentir confortável para expressar o seu medo, a sua insegurança, a sua dor. Essa é uma grande possibilidade. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Nós não conseguimos falar sozinhos. A nossa voz não consegue ser ouvida se nós não tivermos auxiliares que pressuponham ouvi-las. Nós não temos como trazer a voz se não temos escuta. Uma forma de silenciar é não ouvir. Uma forma de silenciar é não escutar. Nesse sentido, as chamadas ciências clássicas, as chamadas ciências modernas, as ciências acadêmicas, elas fizeram muito isso com as ciências, por exemplo, indígenas. As ciências indígenas foram muito silenciadas pelas ciências clássicas, pelas ciências modernas. A desqualificação das ciências. Em um documentário feito pela Elisabeth Rudinesco, roteirizado e dirigido por ela, esse documentário, em português eu acho que ele ficou A Invenção da Psicanálise, o título. E a... o Freud, num determinado momento do documentário, ele aparece e ele diz uma coisa que eu fiquei pensando como ele foi silenciado em muitas ocasiões. Ele diz assim, eu paguei um preço muito caro porque eu inventei uma ciência nova. Os indígenas pagaram preços caríssimos no Brasil. As crianças indígenas pagaram preços muito caros porque elas traziam um saber novo para quem adora saberes muito, muito, muito medievais, muito, muito arcaicos. Obviamente que nem todo saber medieval é arcaico, mas só para uma ordem de cronologia. Elas pagaram preços altíssimos. Elas apanhavam muito porque elas precisavam entender o Deus dos brancos, o pensamento dos brancos, o modo de agir dos brancos, o modo de sentir dos brancos. Então, tinha que se adequar. Silenciava. É muito complexo você lidar com isso. É muito complexo você lidar com a tentativa de um turno de colocar você em situação de silêncio. É muito complexo. É muito difícil. É preciso uma coisa que um psiquiatra e neurologista francês, chamado Boris Sirronique, num livro intitulado Falar de Amor à Beira do Abismo, ele disse que é preciso uma profunda tutoria de resiliência para você conseguir suportar a violência da qual você é vítima para poder ser silenciado. Então, o Emílio suportou tudo o que ele podia e, às vezes, a gente não aguenta. Por isso que aquele pessoal lá nos Estados Unidos, aquele percentual de meninos e meninas que se suicidaram, a Deise, do documentário sobre o qual falei, ela tentou, mas a mãe dela foi para as redes sociais e disse, olha, minha filha fez tudo o que podia para suportar, mas era muito difícil. e ela não segurou e se expressou no mundo, essa expressão da pressão que sofre para se suicidando. Então, o silenciamento é uma espécie de morte sem possibilidade de você dizer que morreu. Então, quando as pessoas que têm vulcão, e eu acho que todos nós temos, em algum nível, em alguma situação, e quando precisamos guardá-lo, colocá-lo para dentro, e, às vezes, ele fica lá sem emitir labaredas e, na maioria dos casos, ele emite labaredas, as labaredas emergem. Então, a maioria de nós tem o que o Reich falava de uma espécie de criança ferida, pouco cuidada e que vem à tona nos momentos mais terríveis da raiva, do ódio, onde você percebe que vem ali muita raiva, muito ódio, muita forma de lidar com a vida, e se transforma isso em perseguição, em vingança. Eu li um relato que me deixou muito comovido, da mãe de um dos meninos que cometeram aquela tragédia lá em Columbine, e é um balanço que ela faz, como foi que o filho experimentou a dor, e ela diz que só se deu conta de que o filho tinha sido tão violento quando ela olhou e viu que o filho viveu experiências de violência também. Então, silenciamento é uma violência, e ela pode ser sutil, ela pode ser bastante explícita, ela pode ser auto-evidente, mas ela pode ser com movimentos que você não se dá conta. O Pierre Bourdieu e o Jean-Claude Passerron estudaram sobre isso para dizer que as escolas tinham um tipo de violência que era uma violência extremamente vil e perigosa e que se chamava, o que se entendeu depois, por violência simbólica. Então, silenciar o vulcão é violentar, é aviltar. Por isso que o Ian-Claude Passerron dizia Falem! Falem! O que vocês pensam? O que vocês acham? Ninguém nunca perguntou isso ao Emílio, na verdade. A pergunta não foi feita. O que foi dito a ele desde o início foi você não pode falar porque você tem vulcão. Então, ele para sobreviver camufla. Desse ponto de vista, as pessoas silenciadas vão camuflar e elas vão criar situações muito vexatórias. Vão criar situações vexatórias para elas e vexatórias também para quem está ao seu redor. Eu acho que nós temos uma responsabilidade enorme de não trabalharmos na perspectiva de não ouvir. Ouvir é uma coisa muito difícil. Sobretudo ouvir sem julgamentos, ouvir sem categorizações. Ouvir é muito difícil. Tem sido realmente um dos maiores desafios de todas as pessoas, que é a ideia da escuta. As pessoas realmente têm muita dificuldade de ouvir. E isso tem levado a muitos sofrimentos e a muita dor e a muita dificuldade de convivência e de alegria. A questão da leveza, que eu disse que ia ponderar um pouco depois, eu tive uma aluna, eu orientei uma aluna de TCC, de graduação no curso de Pedagogia, e ela trabalhou com a temática do bullying gordofóbico. Ela é gorda? E ela disse a mim desde o início assim, o professor, nunca tente comparar a gordura a algo ruim. Então, quando o senhor falar sobre peso, tente trocar a palavra. Fale sobre densidade. Eu digo, então, me dê um vocabulário ou me ajude, me oriente para que eu vá atrás de um vocabulário. E ela, então, me orientou. Portanto, quando eu falo em leveza hoje, eu penso muito nas pessoas que estão nessa experiência de que sempre foram silenciadas no peso. Sempre foram silenciadas, associadas no peso. O peso como algo pejorativo, como algo difícil, como algo não saudável. O peso como algo que coloca você numa situação de tentar não ter o peso, de tentar diminuir o peso, de tentar ser adequado e você não consegue. Essa foi uma questão que ela me trouxe e que eu observei quando o meu vocabulário era despreocupado com esse tópico. Depois eu passei a me preocupar. Me preocupar e a pensar que a experiência de quem tem o peso como algo pejorativo era diferente de mim, que sempre fui magro. Portanto, nunca tive dificuldade nesse sentido. Tive outros tantos, mas nesse sentido não. Então, um léxico do cuidado. Um léxico do cuidado. Um vocabulário do cuidado. Um vocabulário do acolhimento. Como é um vocabulário do acolhimento? Essa é uma questão que eu acho que tem que ser ponderada. Uma questão que tem que ser ponderada. Tem que ser pensada. A linguagem do cuidado precisa ser pensada. Como é que eu cuido na linguagem? Como é que eu cuido pela linguagem e com a linguagem? Em uma linguagem corporal, não só verbal. Como é que eu cuido com o corpo? Como é que eu cuido com o conjunto? O corpo, a mente. Portanto, como é que eu cuido com a mente e com o corpo? Como é que eu faço essa integração? Essa é uma outra questão que nós silenciamos muito os estudos orientais sobre a mente. Desqualificamos, consideramos de pouca relevância. Eu tenho feito muitos estudos sobre a mente na perspectiva oriental. E vejo como nós ignoramos aqui no ocidente, sobretudo, os estudos sobre a mente que foram desenvolvidos por pessoas que passaram mais de mil anos, dois mil anos estudando os aspectos da mente. Silenciamos também. E esse silenciamento levou obviamente ao sofrimento. Eu estou sem controlar meu tempo, eu sei disso. Hugo, queria te pedir para não me colocar no silenciamento, mas pedir a você para poder ir finalizando. Essa é uma das coisas mais difíceis da coordenação. Seria muito bom a gente poder continuar. Não, tranquilo. Eu vou finalizar. Eu realmente não me... Eu sempre me controlo no tempo. Hoje eu sempre me adequo ao tempo. Hoje eu tentei não me adequar, mas você tem toda razão. Eu vou só fechar o meu raciocínio e passar a palavra. Então, nós fizemos várias tentativas de promover silenciamento. Várias tentativas. Por outro lado, também as pessoas disseram, não, calma, eu não vou ficar sempre em silêncio. No meu livro Emílio, eu escrevo sobre essas pessoas também. As pessoas que não querem mais o silêncio. Elas querem poder falar. Então, de algum modo, também eu me coloco como alguém que quer falar. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês nesse momento. Muito obrigado. A gente agradece muito e eu tomo a liberdade de falar em nome de todo o grupo. E agradecer a você por essa conversa maravilhosa. E ficar muito feliz de você não ter se preocupado com o tempo. De você ter podido ficar à vontade para conversar com a gente. Muito, muito obrigada. Bem, Tereza, agora convido você a poder começar a conversar conosco. Com o trabalho, o vulcão dentro de nós. Então, gente, boa noite para todos e todas. Agradecer muitíssimo por esse convite vindo da parte da ALBA e da comissão. Porque eu sei, acompanhei muitas vezes esse trabalho dos encontros. Esse é o 17º. E é muito tempo de trabalho, de dedicação. Muito tempo de atravessamentos afetivos. Porque, assim como o Hugo recebeu os chocolates, eu recebi um bolo lindo com bombons. Então, assim, esses encontros são marcados por uma mesa comensal. Onde a gente brinda junto, come, conversa ao redor da mesa. Como nós não podemos ir à mesa, eles se encarregaram de trazer um pouco da mesa para nós. Então, eu fico muito feliz de estar contribuindo, estar aqui com vocês hoje. E acho, Hugo, que você já tocou em muitas coisas que eu iria tocar. Portanto, talvez eu consiga ser mais breve, para que a gente possa ter tempo de conversar sobre uma questão que é pungente, né? Que está, inclusive, estamos num momento de muito retrocesso em relação a algumas conquistas que já haviam sido feitas, né? Retrocesso do conservadorismo. Então, mais do que nunca, a gente precisa falar. E, assim, eu queria te dar os parabéns pelo livro. De verdade, porque eu acho que você conseguiu tratar com leveza, e aí eu acho que vai o cuidado com as crianças, né? Você conseguiu tratar com leveza de temas muito doídos. Que hoje, na sua fala, você não nos poupou dessa dor, porque nós somos adultos. Então, você não nos poupou. Para mim, foi uma surpresa. Eu achei que você ia falar de Emílio e aquela coisa, né? Que tem uma dor, um sofrimento tão grande no Emílio e naquelas crianças, mas tudo é feito porque é o seguinte, o livro, o Emílio, ele tem uma questão com as meias palavras e com as insinuações. Ele sofre terrivelmente quando alguém insinua que ele tem um vulcão. E eu pensei, bom, mas o livro do Hugo é um livro de meias palavras, é um livro de insinuações. Mas também não poderia ser de outra forma, porque é um livro para crianças e adolescentes, né? Hoje não, hoje você não falou por meias palavras, você está falando com adultos. Então, a conversa é outra. É tão delicado a maneira como você trata desses temas ali, que, por exemplo, a questão da menina que se suicida, e você hoje mencionou aqui o grande número de suicídios, de casos de suicídios em crianças que estão fora da curva, digamos assim. Tem um vulcão na linguagem do seu livro. E você não usou essa palavra. Você teve o cuidado de não usar essa palavra. Você usou. A menina disse que ia parar a vida. E o mais doloroso é parar a vida com a ajuda da mãe. Aquilo é uma coisa, assim, realmente, que me tocou profundamente. Porque a mãe se envergonhava tanto dela. E aí que Emílio chega à conclusão que a vida de quem tem vulcão não vale tanto quanto a vida de quem não tem. E os próprios pais se sentem aliviados de não ter mais na família alguém que tenha um vulcão. Então, assim, eu, como ia dividir a mesa com um escritor, eu busquei alguma coisa na literatura. E, bom, a primeira coisa que eu vou falar nesse momento, porque eu acho que está diretamente linkada com o que você trouxe, é que eu peguei lá, na mitologia greco-romana, o vulcão, o vulcano, né? Éfeso, na mitologia grega, o vulcano. O vulcano, ele é uma criança que ele nasceu muito, mas muito feio. Terrivelmente feio. E, como se não fosse bastante, nasceu Cocho. Ele era filho de Júpiter e Hera. E Hera, quando olhou para aquela criança, e aí também no seu livro tem em vários momentos a questão do olhar, a gente pode falar um pouquinho mais adiante, a questão de ver ou não ver, de ver o vulcão ou não ver o vulcão, não esconder o vulcão, não esconder a questão das mulheres que tinham os olhinhos puxados. Depois a gente fala sobre isso. Mas tem isso. Então, acontece que o vulcano foi lançado olhinho por baixo pela própria mãe para que ninguém pudesse pousar os olhos numa criatura de tamanha feiura que tivesse saído das entranhas dela. Em algumas narrativas do mito, aparece como sendo ele nasceu feio, mas que ele ficou cocho porque quem lançou ele, quem o lançou foi o pai. E aí ele, na queda, porque a queda também é um outro tema importante desse debate, eu acho. O fato é que ele foi lá, caiu feio, cocho, e deu a sorte de ser acolhido, a questão do cuidado, pelas ninfas do mar, em especial Tétis. E Tétis o acolheu. Aquilo que você estava falando, o cuidado do acolhimento. Ela o acolheu do jeito como ele era, sem nenhum questionamento, e ela deu a ele ferramentas para que ele pudesse transmutar a dor da rejeição materna e paterna, que ele pudesse transmutar isso em alguma coisa que pudesse servir à cultura, alguma coisa que ao mesmo tempo costurasse, curasse suas próprias dores, mas simultaneamente pudesse ser oferecido como um trabalho para a cultura. Então, ele era o Deus do fogo, dos metais e do trabalho. E estou frisando a palavra trabalho porque dá muito trabalho. Como você mesmo disse, todos nós nascemos com um vulcão dentro, na linguagem psicanalítica, e é isso. A gente nasce com um vulcão dentro de nós, que é o vulcão pulsional. Então, o que se passa é que, por ter sido acolhido por Tétis, ele aprendeu o ofício de escultor. E ele, então, trabalhava no vulcão, porque era o Deus do fogo, ele trabalhava no vulcão fundindo os ferros e ele fez as mais belas obras de arte que todos os outros deuses usaram. O tridente de Netuno, a cinta de Hera, o escudo protetor de Zeus, ele esculpiu obras lindas, preciosas. Enfim, não preciso contar o mito inteiro, porque o que me interessava trazer aqui era essa questão de que, quando você tem um ambiente suficientemente bom, que foi o que aquela ninfa ofereceu para ele, você tem a chance de transmutar o seu sofrimento da rejeição em alguma coisa que possa te ajudar no seu sofrimento, mas que também possa ser oferecido como um trabalho para a cultura. E eu até fiquei curioso de se perguntar, um amigo que me colocou essa pergunta, se você tem alguma inspiração no nome da escolha do Emílio com o Emílio de Rousseau, aquele livro Emílio ou da Educação, que é um livro de 1726. Respeitai a infância e não vos apreciei em julgá-la, quer para bem, quer para mal. Deixai as exceções se revelarem, se provarem, se confirmarem muito tempo antes de adotar para elas métodos particulares. Então, nesse livro onde o Rousseau fala da educação de Emílio até a vida adulta, onde ele então pode se tornar um cidadão responsável, capaz de contribuir para a sociedade, ele chama esse método educacional dele de educação negativa. tem outros nomes também que se usam, porque negativo não é uma palavra muito boa. E isso lembra muito a maneira como o Ínico atensa a educação. É a educação negativa por oposição à educação positiva. A educação positiva é aquela que você vai tentar colocar para a criança de fora para dentro antes que ela tenha tempo de se expressar, se revelar, se provar, se confirmar, se experimentar, você vai com uma série de valores e padrões hegemônicos impor aquilo de fora para dentro para uma criança. Isso é muito parecido com o pensamento de Winnicott, porque o Winnicott tem horror a palavra educação nesse sentido da educação impositiva. tudo que, assim, muito sinteticamente ele acha que... Ele acredita em natureza humana, então ele acha que se nada atrapalha, a criança naturalmente ela caminha para uma situação onde ela pode se preocupar com o outro, onde ela pode cuidar do outro, onde na vida adulta ela vai poder ser uma pessoa solidária. Então, assim, tem muita relação. E depois você me conta, mas eu fiquei, assim, curiosa se realmente esse... se tinha alguma inspiração ou se era uma mera coincidência. Você falou... Acho que eu vou indo pelas coisas que você falou. Isso que você falou sobre a leveza, tem um momento no conto, no seu livro... Não é um conto, é um romance, né? Tem ali no romance, tem um momento em que o Emílio encontra um menino que está doente e ele se contaminou tomando suco de maracujá contaminado. Você vê que tudo você fala, você vai insinuando e a gente é que vai... Mas, para uma criança, eu acho que isso é fantástico, porque não pode falar nu e cruamente determinadas coisas para uma criança, como também num trabalho de análise com crianças. Você não vai falar, você não vai interpretar a criança. É no brincar que ela, através do boneco, por exemplo, ela vai falar dela, mas é muito comum, às vezes, em terapeutas jovens, no afã de querer interpretar, eles chegarem para a criança e dizer, olha, ah, mas então esse bonequinho é você? E a criança dizer, claro que não! Você não sabe? É o Joãozinho, não sou eu. É o Joãozinho. Então, isso é... É a linguagem que a gente tem que poder usar, que é a linguagem metafórica, né? para que a criança possa ir apreendendo, tomando contato com determinadas situações que são muito penosas na vida e que também... Eu vou falar bastante do seu romance, então, já que é assim. Na verdade, em algum momento você promove Emílio a um herói, porque ele, puxado pela Maria, que é aquela meia-viva, meia-morta, né? Ele é puxado para liderar uma rebelião, uma rebelião que aqui atrás do livro na contracapa está sintetizada assim, é chegada a hora de acolher e respeitar as diferenças. E é, só assim, as diferenças, mas não é a diferença entre os donos e as donas que tem no livro do Emílio. Os donos e as donas são os donos do poder, são as pessoas que têm dinheiro, são as pessoas que mandam e desmandam, são as pessoas que acham que os outros têm que fazer tudo aquilo que elas querem e que na vida delas não tem furo, aparentemente. Entendeu? Só que entram aí as mulheres velhas e é interessante essa ideia de mulheres velhas que elas guardam os segredos, cada dono e dona tem na sua casa uma mulher velha que guarda os segredos da família. e esses segredos da família, tem uma delas que diz assim, mas eu nem me lembro mais quais eram os segredos, mas eles ficam apavorados que elas abram a boca, então elas são proibidas de falar, como mulheres, e mulheres velhas que já estão fora dos padrões de estética exigidos aí no mundo que a gente está. Elas são figuras importantíssimas, mas assim, desde que fiquem caladas, porque elas guardam os segredos e depois elas são levadas, não sei, de tempos em tempos para uma tal de uma represa e esse também é um termo que eu quero ressaltar, a questão da represa, são levadas para esse lugar onde elas são viradas de cabeça para baixo e esse livro aqui que eu, quando fechar, vou fechar com ele, tem um menino. vocês estão vendo? Dá para ver? Um menino de cabeça para baixo que, ó, conseguem ver? Bom, coincidência, né? Mas é porque eu acho que a vida vira de ponta cabeça. Essas mulheres eram viradas de cabeça para baixo, sustentadas pelos cabelos para meio que vomitarem ali os, na represa, os segredos dessas famílias. Então, o fato é que o, 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 é, você dá um lugar ao Emílio de um protagonismo em que ele vai junto com outras crianças, mas aí o que eu acho interessante é que não são só crianças, são também os homens que andam de cabeça baixa. Aqueles, aqueles homens, aquela, é uma coisa incrível, eles andam de cabeça baixa porque eles fazem serviços pesados e eles são proibidos de erguer a cabeça, porque se eles erguerem a cabeça, eles perdem o emprego, eles perdem o trabalho e vão morrer de fome. Só que tem sempre alguém meio lá, meio cá, porque lá, pinda é pá, você define assim, né? É meio lá, meio cá. Tem sempre alguém que é meio lá, meio cá. Então, o Emílio viu um cara que não estava nem olhando para baixo, nem olhando para frente. O cara era meio assim, no meio do caminho. E ele resolve conversar com esse cara e o cara explica para ele, olha, aqui a gente não pode porque senão a gente perde o emprego e tal, mas você, você não olha tanto assim para baixo. Eu gostaria de poder olhar em frente. Então, por que você não contraria as convenções? Nessa altura, o Emílio já estava bem mais assanhadinho na aventura dele de libertar os oprimidos, né? Então, esse cara que saía e ia à meia-noite ver a lua no meio da... à beira do rio, escondido, porque também tem essa coisa de que tem que esconder, tem que silenciar. Eles também não podiam falar. Ele não sentia dor quando ele erguia o pescoço. Isso é interessante também. Todos os outros sentiam, mas ele, como já estava meio lá, meio cá, ele não sentia dor. E aí ele vira mais um companheiro do Emílio, né? Nessa luta pela libertação dos oprimidos. Então, eu... Assim, essa história da mãe, né? Essa história da rejeição do berço. Porque... Ah, eu interrompi. Eu estava falando que, em algum momento do seu texto, o Emílio conhece aquele menino que está doente e vai morrer. E aí o Emílio fica muito triste, porque o menino também tinha um vulcão e ele ia morrer. Ele foi contaminado pelo soco de maracujá. Então, ele... O que que ele faz? Ele tinha aprendido com um amigo dele que se ele passasse a mão na cabeça de alguém que estava muito triste e fizesse um cafuné, era como se uma grande mão amparasse aquela pessoa e evitasse a queda. A queda. A queda dentro do vulcão. A queda... Que aí tem um outro livro aqui que um outro amigo me indicou, que eu gostei muito, porque tinha muito a ver com a situação, que é o impostor do Edgar Pélez Ribeiro. Olha que coisa interessante, porque, na verdade, muitas vezes essa questão de ter um vulcão é uma coisa transgeracional. mas como as famílias dos donos e das donas escondem os seus segredos e todas as famílias têm segredos, isso não chega para os filhos nem para os netos. E acontece que essa história aqui é muito... Não é um livro para criança, mas é muito interessante. A mãe chega para o menino, o menino tem 10 anos e diz esse aqui é seu tio bisavô pouco antes dele cair no Vesúvio. O tom de voz soara normal, como se o que acabaram de dizer não passasse de um acontecimento corriqueiro. E o menino diz, no Vesúvio? O que é o Vesúvio? Ela não respondeu de imediato. Dediquei-me então a examinar a fotografia amarelada nas bordas de onde um homem esguio, metido em roupas de outra época, me dirigia o olhar. Aos 10 anos de idade, eu não tinha como situar um ser tão remoto. Aqueles trajes estranhos, os bigodes que pendiam de cada canto da boca, a expressão entristecida, cravada na minha. Nada naquela imagem lhe era familiar. Nada naquela imagem lhe era familiar, vírgula. Era o estranhamente familiar. Porque esse menino cresceu e ele nunca tirou essa ideia da cabeça do tio bisavô que caiu no Vesúvio. e ele, na maturidade já, mais velho até, foi com a esposa numa excursão à Itália para conhecer o Vesúvio. E ele trazia dentro dele uma pergunta. A primeira pergunta era o que é que ele estaria fazendo por lá? Mas a pergunta que, de fato, ele queria fazer era outra. Ele sabia que ele podia cair? Então, por isso, essa questão da queda, a mãe do vulcão jogou montanha abaixo. Quando Emílio passa a mão e faz cafuné na cabeça do amigo, a mão dele se transforma numa grande mão que ampara e evita a queda. Essa queda que pode resultar num parar a vida, que pode resultar numa depressão, numa anorexia, em situações de crianças que se autoflagelam, se cortam e distúrbios alimentares e tudo mais, que a gente possa entender como queda. Então, eu, de fato, como eu quero muito que a gente tenha tempo de conversar, eu acho que, sim, acontece que a mensagem que chegou lida pela Neísa Neísa, falava que a tristeza tinha ficado meio soberana, até que se juntaram, então, a esperança e a alegria para que a gente pudesse fazer disso aqui um certo tipo de festa hoje também. E o seu livro termina em festa, porque eles conseguem, não é? é isso que tem assim, tem que ter esperança, tem que ter esperança. E o livro termina em festa e é uma festa muito bonita, porque aí se juntam todas, as velhas que guardavam os segredos e aí uma coisa muito triste é que o Hugo ele tinha feito uma escolha muito penosa na vida. Essas são coisas que a gente cansa de ver na clínica o tempo todo. Tenho que escolher entre a minha família e os meus pares que também tem vulcão, porque se minha família não me aceita, lá onde estão meus pares que tem vulcão, eu sou aceito, eu sou querido, eu não sou julgado. E eu pensei quando ele falei, nossa, mas que escolha difícil ele teve que abrir mão da família. E no final, quando está uma luta deflagrada na cidade e os livros sendo lidos em praça pública, isso nos dias de hoje é uma metáfora extremamente esperançosa, os livros sendo lidos em praça pública, porque haviam baús e os livros foram retirados do baú. Um dos malvados da história, devia ser um dono bem poderoso, ameaçou, Emílio, se você continuar, a gente vai pegar seu pai, sua mãe, sua avó, seus irmãos, e a gente vai matá-los. Que é uma coisa que, nas situações também de abuso sexual com crianças, é muito comum, é muito comum dizer, se você falar, a coisa é de silenciar. Se você falar, eu mato seu pai, sua mãe e seus irmãos. então, fica ali. Só que nesse momento ali do livro, vem um bilhete da mãe dizendo, a gente não quer que você desista da sua causa por nós, a gente quer que você continue a sua luta. desista, mas deixe estar que não era só porque ela, de repente, mudou de ideia, é porque ela tinha, a família dela tinha um segredo guardado a sete chaves, que foi revelado, que eram os avós de Emílio tinham, sei lá, era uma coisa assim, de cor azul, eles gostavam de cor azul, os avós eram fora da curva. Isso aí, quando isso veio à tona, ela falou, bom, agora, meu filho, você pode seguir sua causa porque nós já não temos mais o que esconder, já está revelado. Bom, então, para concluir, aí eu vou concluir com uma coisa que é bem pesada, não é como o final da sua história, mas é como dizem, como Maria e Emílio, eles falam isso em alguns momentos, eles ficam cansados, aí sentam na beira da estrada, aí, de repente, eles dizem, vamos em frente, o caminho a percorrer é muito longo. Então, a gente sabe disso, que o caminho que nós temos a percorrer é muito longo. não sei se eu já falei isso aqui hoje, mas eu costumo falar sempre, eu quero crer que a gente dê três passos para frente e dois para trás, porque se a gente der três para frente e três para trás, aí não sei onde vai parar a esperança, entendeu? Que a gente saiba que o caminho é longo, a luta é grande, o seu livro traz esperança para as crianças, mas, então, esse rapaz, Eduard Louis, é um fenômeno, um rapaz que tem 21 anos, ele vendeu mais de 300 mil exemplares na França, e o livro já foi publicado, acho que em 20 idiomas, e eu vou ler a primeira página do livro, o nome do livro chama-se O Fim de Ed, está traduzido, recomendo vivamente que comprem o livro, porque ele vale muito a pena, e é um soco no estômago. Diz assim, bom, é uma picardia, né? É uma picardia, finais dos anos de 1990, começo dos anos 2000. Então, assim, muito perto, né? Muito perto de nós. Era a infância dele. Ele diz, o encontro. De minha infância, não guardo nenhuma lembrança feliz. Com isso, não quero dizer que eu nunca tenha, durante aqueles anos, experimentado um sentimento de felicidade ou alegria. Mas o sofrimento é simplesmente totalitário. Ele faz com que tudo que não se enquadra no seu sistema, desapareça. No corredor, apareceram dois garotos. O primeiro deles, grande, de cabelos ruivos, e o outro, pequeno, com os ombros caídos. O grande e ruivo escarrou. Toma essa na tua cara. O escarro desceu lentamente pelo meu rosto, amarelo e espesso, como esses catarros ruidosos, que obstruem a garganta dos idosos ou doentes, de cheiro forte e nauseabundos. As risadas agudas, estridentes, dos dois garotos, eles diziam, olha lá, pegou a cara toda do filho da puta. O catarro escorre do meu olho até os meus lábios, quase entrando na minha boca. Não ouso limpar. Eu poderia fazer isso. Bastaria dar uma esfregada de manga. Bastaria uma fração de segundo, um gesto minúsculo, para que o escarro não entrasse em contato com meus lábios. Mas eu não o faço, por medo de que eles se ofendam, por medo de que eles se irritem ainda mais. E aí vou ler um último parágrafo aqui, que é a continuação daquilo lá. Primeiro eles me empurraram com a ponta dos dedos, sem tanta brutalidade, ainda rindo, o escarro ainda no meu rosto. Depois, mais e mais forte, me empurraram até bater em minha cabeça contra a parede do corredor. Eu não dizia nada. O silenciamento, né? Eu não dizia nada. Um me agarrou pelo braço, enquanto o outro me chutava. Cada vez, agora que vem o que mais me impressionou, cada vez sorrindo menos, cada vez mais compenetrado em seu papel, seu rosto exprimindo cada vez mais concentração, raiva e ódio. Então, eu termino por aqui, porque eu fiz questão de ler isso aqui, que assim, essa coisa do riso, do escárnio, que produz uma imensa vergonha nas pessoas, nas crianças, em todo mundo, estão rindo de mim. Você ainda pode pensar que tem um gozo sádico ali, aquela coisa de rir do outro e tal, mas chega um momento que já não estão rindo mais, estão compenetrados em seu papel, seu rosto exprimindo cada vez mais concentração, raiva e ódio. Isso daí eu acho que é difícil de a gente explicar, né? Então, vou ficar por aqui, para que a gente tenha tempo de conversar. E fico muito feliz, Hugo, de estar tendo essa oportunidade de te conhecer e partilhar dessa mesa com você, tá bom? Bem, foi uma honra e uma alegria ouvir vocês, né? Numa fala tão contundente, numa fala tão verdadeira. e antes de começar a estender para os colegas falarem, eu queria fazer um comentário muito rápido, que tem a ver, eu penso que tem a ver muito com o que vocês duas trouxeram. Tem um pequeno poema, é um poema xeroqui, que ele é muito caro. E ele diz o seguinte, como é que eu posso encontrar meu caminho se eu não tiver um lugar de repouso aonde eu possa me perder? Mas o que acontece se eu não tenho um lugar de repouso? O que acontece quando o lugar de repouso, que seria o olhar da minha mãe, que seria a minha casa, que seria o meu lar, que seria a minha tribo, o meu grupamento, ele não me acolhe. E em vez de ser um lugar de repouso, é um lugar de violência, de repúdio e de ataque. como é que eu posso ser eu se o que eu sou não pode existir? Então, Tereza e Hugo, quando vocês estavam falando, o que ficou muito marcado para mim é quando a impossibilidade de alguma coisa que é absolutamente basal, que é absolutamente essencial, que é a possibilidade de você ser acolhido, e acolhido por aquele que vai constituir você. Você falou muito belamente, Tereza, da questão do olhar, da função escópica da criança, porque a criança é constituída pelo olhar, pelo olhar da mãe. É a mãe que vai pegar os vulcões ou as partes externas e ela vai dar um sentido àquilo. E ela não só vai dar um sentido, como ela vai dar um valor àquilo. E quando uma criança é mal acolhida, ela já começa a vida dela com um grande buraco, com uma grande dor. E isso aparece em todas as mitologias. Houve um comentário aqui do Adilson, que ele comentou sobre o mito iorubá, que fala das crianças mal acolhidas. Nos mitos gregos, a gente tem o mito da medusa, que é abusada, que é estuprada. O mito de Perseu, enfim. Toda a história fala disso, da dureza e da importância da gente ter pelo menos um olhar de acolhimento que possa constituir o elemento básico da resiliência. Então, agradecer demais a vocês dois pela honra, pela alegria de estar participando dessa mesa. E eu queria convidar aos colegas para poderem trazer comentários, contribuições, que eu empresto a minha voz aqui. Muito obrigada. Bom, deixa eu responder a Tereza. Bom, primeiro eu queria dizer que Tereza é uma alegria muito grande minha poder partilhar com você esse momento por várias razões. Você é amiga de uma grande amiga, a professora Eliana Iones. Então, quando a Alba me falou, eu disse, olha, eu acho que a Tereza eu conheço, porque eu fiz uma tese de doutorado em que eu estudei transdisciplinaridade. e, na ocasião, eu lembro a Eliana me falar sobre você. E a vida vai nos conectando, né, gente? E aí, quando eu vi... Então, eu queria dizer isso para você. Muita alegria. E, assim, o meu livro, o título, tem uma homenagem a Rousseau. Eu sempre fui... E também tem uma homenagem a Lobato. Tem a ver com Emília e tem a ver com Emílio. Então, tem essa relação. E eu achei também muito interessante você ter trazido O Fim de Ed, que foi um livro que eu li do Eduardo Lui e fiquei impactado, mas... E comecei a difundir o livro dada a dureza, não é? Dada a perversidade com que aquele garoto vive uma experiência de violência tão profunda. Então, assim, eu acho que o meu livro, Emílio, tem muito a ver com essa questão, porque eu acho que o Emílio sofre profundamente. Ele tem sofrimentos muito grandes, mas ele também tem essa coisa da dança no final. Aquela... A dança... Tem o encontro com a loucura também. Ele... A mãe dele... Quer dizer, uma louca, né? A mãe dele é uma louca que ele traz para a dança, para a ciranda. Então, acho que tem isso. É uma característica também da minha literatura é tentar trazer para as crianças, para os adolescentes, para as adolescentes algum tipo de esperança, né? Eu sempre faço isso. Atravesso aquela dor toda, mas eu sempre mostro alguma perspectiva. Acho que é por conta da minha própria experiência, né? Uma experiência... Eu descobri, depois de muito tempo, quer dizer, estudando, lendo, que o que eu faço hoje como pesquisador é resultado da minha experiência, das coisas que eu... E o que eu escrevo também, como escritor, ficcionista, é resultado da minha experiência. Eu só escrevo coisas que eu experimentei de algum modo. Então, tem essa questão que eu achei muito bom e fiquei muito feliz com os seus comentários sobre a relação com a mitologia. Eu não conhecia o mito do Vulcano. Agora, me interessou muito ler. E é bom para um escritor ouvir leitoras, que você escreve e as coisas saem de você e depois tomam rumos e você se dá conta que não tem controle sobre aquilo. Então, muito bom, Tereza. Muito obrigado por poder partilhar com você esse momento. Houve pedindo para falar um pouco mais sobre a questão do silenciamento da infância. Pedindo para você falar um pouco mais sobre a sua experiência em escola com adolescentes. Eu penso que talvez seja uma pergunta para vocês dois, para a Tereza. Quer dizer, como é que a mulher pode, diante dessa situação, desenvolver a maternidade? Uma pergunta específica para você, que é sobre a geração do quarto, que é um assunto que te é muito caro, sobre adolescentes e essa ideia da geração do quarto. Então, vou falar sobre o silenciamento das crianças, da infância que me pediram. A gente tem uma sociedade que realmente é adulta. Ela tem focalização num paradigma adultista, eu costumo dizer. E se você fizer um levantamento histórico do conceito de infância, do conceito de criança, você vai ver que, mesmo quando na modernidade isso apareceu, quer dizer, apareceu a diferença entre criança e adulto, as crianças foram consideradas sempre pessoas incompletas, pessoas que estão em formação, pessoas que não podem opinar, às vezes, sobre coisas que são próprias das crianças. Basta ver o estatuto da criança e do adolescente, que eu sou um defensor, mas a construção do estatuto tem uma série de questões que precisavam ser ponderadas pelas crianças, mas que as crianças não foram ouvidas. Se nós pensarmos em termos de estrutura social, organização da sociedade, há uma tentativa muito contínua de pouca atenção para a opinião da criança sobre questões que dizem respeito a nós adultos, a nós adultas e também às crianças. Então, você não vai ver criança envolvida com questões ligadas à legislação, questões ligadas ao executivo, ao judiciário. Você pode dizer, mas as crianças não vão tratar sobre esses assuntos, mas esses assuntos estão completamente direcionados às vidas. Então, o que eu digo, costumo afirmar, é que a gente meio que silencia a criança e, no silenciamento, a gente silencia a possibilidade do lúdico, a possibilidade do poético, do devaneio, que é tão presente ali numa fase da vida da criança, aquela fase, sobretudo, que começa a ter elementos do simbólico. Então, é como se a gente realmente se recusasse a isso. E aí a gente se recusa a isso e se recusa também à loucura. Se você pegar, por exemplo, o Holocausto Brasileiro, aquele documentário, o que aconteceu em Minas Gerais, é muito explícito o que a gente fez com a loucura. O fato de você não querer a loucura me parece que é o fato de você também não querer a criança. Eu acho que a Lígia Bojunga, no livro chamado Sapato de Salto, ela cria um paralelo muito interessante entre a loucura o que Edgar Morin chama da demência, a demência e a criança. Então, eu acho que a gente recusa muito isso e recusa tudo o que se parece com isso. Então, a gente recusa o circo, a gente recusa o artista, a arte que se parece com isso, a gente recusa a subjetividade. Em determinado período da história, a gente desconsidera completamente a subjetividade. Então, eu acho que essa é uma questão. Silenciar as crianças é silenciar, no meu modo de entender, uma modalidade, um modo, um modus, melhor dizendo, um modus. Acho que tem um pouco disso, silenciar a criança. E, quando vai para o campo mesmo, aí eu poderia aqui dissertar com vocês sobre a crueldade com que a gente trata as crianças. Mas eu não vou dissertar sobre isso por conta do tempo. Mas, para vocês terem uma ideia, nós temos uma sociedade que, com a pandemia, a ausência da escola, o risco de uma criança estar dentro de sua casa é enorme. Porque a escola servia como um campo de proteção, um fator de proteção. A ausência da escola é quase que você deixar a criança ao relento. E olha que ela estava dentro de casa, com o pai, com a mãe, com a mãe, com a mãe, com o pai, com o pai, enfim, com alguém que era, a princípio, para protegê-la. Mas ela está à deriva ali. Então, imagina uma criança sozinha dentro de casa. E, quando ela é pequena, ainda piora. A situação dela ainda é muito mais... Quando ela é menor, quando ela não consegue falar, sair sozinha, enfim. A situação dela é muito, muito vulnerável. Então, essa sociedade é pauleira com as crianças. Esse modelo de sociedade é muito complicado. Tudo... As crianças apanham muito. As crianças são surradas, são violentadas em vários níveis e sexualmente. os números de... Eu fui consultor de uma CPI contra maltratos de crianças e adolescentes no Senado Federal. Passei o ano de 2017, 2018, indo frequentemente a Brasília para estudar esse assunto. Eu fui consultor. Então, foram quatro consultores no Brasil todo. Eu fui um deles. São coisas muito difíceis de serem vistas e de serem ouvidas e de a gente chegar à conclusão de que quem faz aquilo com a criança é quem deveria cuidar dela. Então, é complicado. Só para ter uma ideia de como é a situação da criança no Brasil. Então, a gente tem que realmente proteger as crianças. Eu sempre digo isso. A primeira coisa é proteger as crianças. Isso é uma coisa. Na escola, a experiência que eu tenho tido... Gente, é aquilo que eu falei, né? Eu oriento pesquisa científica sobre sofrimento de crianças e adolescentes já há 12 anos. E, assim, eu tenho muitos dados que poderiam ilustrar o que eu vou dizer. Mas, assim, a gente tem hoje uma pandemia de auto-lesão sem intenção suicida entre pessoas de 11 a 18 anos. Nas escolas brasileiras. A gente tem muito problema com o uso abusivo de álcool entre 15 e 18 anos. A gente tem o bullying e o cyberbullying presentes em quase todas as escolas brasileiras. Eu digo em quase todas as escolas, mas o Unicef diz em todas as escolas no regulatório dele. Então, a gente tem uma escola que é a convivência das crianças na escola hoje. Hoje que eu digo já há muito tempo, mas hoje está muito explícito. É bem complicado para as crianças também. Elas se sentem muito vulneráveis. Então, há uma série de questões que precisam ser cuidadas. Legislação, sistema de garantia, atuação pedagógica. A situação das pessoas hoje na escola e, sobretudo, nesse campo do adoecimento mental, do comportamento autodestrutivo, tem sido muito, 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 muito preocupante. Então, é um campo ali que tem que estar o tempo todo sendo chacoalhado e atento. A gente tem que estar o tempo todo. Então, de um modo, a criança sofre em casa, mas ela também sofre na escola. A escola também não é um lugar seguro para a criança. A escola não é, mas é um lugar que pode ajudar. Mais uma pessoa fez um comentário importante sobre a questão do... Você trouxe, Tereza, o silenciamento dos ancestrais, o silenciamento das pessoas mais velhas. Quer dizer, não só das crianças, mas esse silenciamento dos ancestrais que promove um apagamento de toda a nossa história, que promove uma ruptura na continuidade. Então, tem o silenciamento transgeracional, tem o silenciamento dos nossos ancestrais, tem o silenciamento do nosso passado e do nosso futuro. Mais de uma pessoa fez um comentário pedindo para vocês conversarem um pouco sobre isso. Eu acho que uma coisa que tem se falado muito na luta anti-racismo é da necessidade do letramento, marcando que esse letramento racial não é para ser feito somente entre as famílias ou as pessoas brancas, mas que os próprios familiares, uma família negra, se ela tem um filho mais claro, um filho negro de pele mais clara, ela pode perfeitamente... Acho que foi aquele rapaz que esteve aqui sendo entrevistado outro dia. Ele fez uma pesquisa e aí a pessoa disse, ah, esses são meus filhos. Aí aquela moça que está ali encolhida assim, camisa para baixo, de pele mais escura, ela também é minha filha. Então, acho que em relação também às questões LGBT e todas essas famílias que têm alguma história de algum ancestral que estava fora da curva, isso é silenciado. Eu descobri recentemente que minha bisavó era negra e eu descobri isso a partir da minha filha, que conversando com meu pai, falou um passam e ela falou, puxa, que legal, então eu tive uma tataravó negra. E assim, isso nunca foi falado como se fosse uma coisa feia, como se fosse uma coisa que devia ser escondida. E assim, todas as situações a gente vê de homossexualidade, de transexualidade, do gosto por se vestir de menina, que o Emílio também fala em algum momento, do gosto de se vestir de menina, que às vezes nada mais é do que um gosto de se vestir de menina que não significa ainda nada muito determinante. Mas o fato de que não é falado é que eu acho que cria essa zona de sombra que vai acabar fazendo sintoma transgeracional, entendeu? Eu acho muito, eu dou muita atenção a essa questão da transgeracionalidade, né? Tivemos um tempinho para falar, uma passagem daquele livro, O Núcleo é a Casca, do Abraham e da Torok, e que então tem uma criança em análise, e a criança começou, eu não sei se ela roubava a sutiã, era um menino, quando fez 11, 12 anos, começou a usar a sutiã, se não me engano ele roubava a sutiã. Então não sei se estava ligado também a uma conduta antissocial, mas ele entrou em análise. E aí na análise apareceu que ele tinha perdido uma irmã e que essa irmã tinha ficado encriptada, ou seja, ela foi engolida, ela não foi introjetada, não houve luto, houve melancolia, ela foi introjetada. Assim como, por isso que eu falei da mulher grávida encriptada na erupção do vesúvio e do cachorro querendo fugir, dentro de nós a gente também pode encriptar um antepassado, e se isso não for falado pela família, aquilo fica ali de uma forma bruta, e quando esse menino em análise, em algum momento, ele faz como os autores dizem, um lapso providencial, e ele diz, minha irmã que morreu, se ela estivesse viva, ela estaria começando a usar sutiãs. Então na verdade, aquilo não tinha necessariamente a ver com orientação sexual, tinha a ver com essa cripta, essa criança morta que estava crescendo junto com ele, e que agora já estaria na puberdade, embora ela tivesse morrido antes. Então era isso que eu queria dizer sobre, eu acho que letramento em relação, tem que se ampliar esse conceito, para todas as situações das quais as famílias mais conservadoras se envergonham, tem que ser falado, porque se não for falado vai fazer sintoma mais adiante. Tereza trouxe uma coisa em relação aos mais velhos, as mulheres brancas de olhos bem apertados, que são as mulheres que, na verdade, elas contêm toda, elas sabem de segredos que são contados. Eu acho que há no meu livro uma associação muito grande entre criança e velhos. E eu escrevi um livro que depois ele será publicado, eu já escrevi há algum tempo, publicar no Brasil é sempre um desafio, mas esse livro se chama A Costureira da Rua 15. Depois eu quero que vocês leiam esse livro. É o meu tratado, é a minha ode à mulher, esse livro se chama A Costureira da Rua 15, em que eu trago esse elemento também. Mas eu acho que está lá presente, eu tenho muito respeito pela ancestralidade. A ancestralidade, na verdade, é quem me roteiriza. Isso eu aprendi muito quando eu me dei conta da importância de quem eu sou, da minha história, da minha biografia. Eu já construí vários cursos, já escrevi artigos sobre essa questão da biografia, que sempre remete à ancestralidade. Então, isso para mim é um ponto importantíssimo, importantíssimo. E que eu acho que as crianças precisam ser educadas, aprenderem a ouvirem aquelas coisas que vieram antes delas, para que elas possam renová-las, se for preciso. Outro ponto que também me perguntaram é sobre o encontro de Emílio e Maria. Eu acho que o encontro de Emílio e Maria é a sorte de Emílio. Se Emílio não encontra Maria, ele não se dá conta de que é possível viver com o vulcão. Porque Emílio tinha a certeza de que não era possível viver com o vulcão. Para viver com o vulcão, ele tinha que mentir o tempo todo. E eu acho que tem uma personagem nesse livro que eu trago, que é uma garota que mente. E ela é assumidamente mentirosa. E eu me divirto muito com aquela garota. Porque eu acho que a gente mente muito, mas não assume que mente. E eu acho que quando a gente assume que mente, assume que não é verdadeiro sempre, é muito legal. Porque você cria uma certa, um absurdo, um absurdo assim. E eu acho que é possível viver uma experiência dessa no humor. e eu me divirto com aquela personagem. E eu gostaria muito de encontrar pessoas que assumissem, assim, com muita possibilidade essa possibilidade. Eu acho que quando você assume que mente, você tem muita possibilidade de ser verdadeiro. Então, a pessoa que assume que mente termina não mentindo. Porque eu acho que essa é a... E Emílio, ele não assumia que mentia. Ele vivia ali mentindo o tempo todo. Ele não assumia. Até que ele se dá conta. É possível assumir, então, que eu minto. E o que eu acho mais incrível em Maria, essa garota, é que ela é meio morta, meio viva. Ela é meio caminilar. Ela não está preocupada se Emílio tem vulcão. Ela quer realmente que Emílio se engaje ali, tenha um engajamento na causa. Que é libertar aquelas mulheres que estão ali e precisam dizer a podridão que está. Então, eu acho que o meu livro tem um campo de manifesto. Talvez seja uma das minhas fragilidades, porque sempre escrevo com a cabeça de ativista. Mas, assim, tem um campo de manifesto ali. De dizer, olha, eu estou dizendo que estou nessa causa. É meu pensamento. Então, minha literatura serve para isso. Agora, deixa eu tocar na Geração do Quarto. O que é a Geração do Quarto? A Geração do Quarto foi um conceito que eu criei. E que eu aprofundo esse conceito já há alguns anos. E fiz uma pesquisa. Essa pesquisa eu entrevistei 3.115 pessoas entre 11 e 18 anos em cinco capitais brasileiras. O Rio de Janeiro é uma delas. E a Geração do Quarto eu o nomino como aquelas crianças e adolescentes que passam mais de seis horas do seu dia, quando estão em casa, dentro do quarto. Ou, se não dentro do quarto físico, mas o quarto como uma metáfora de isolamento. Não tem diálogo dentro de casa. Não tem conversa dentro de casa. Não tem acolhimento dentro de casa. E essas crianças, esses adolescentes, passaram por alguma experiência de violência na escola, geralmente bullying, cyberbullying. Se autolesionam ou se autolesionaram e já tentaram suicídio mais de uma vez. Então, quem é essa geração do quarto? É uma geração que está visivelmente adoecida. Ela lida com uma série de contextos ao seu redor, que são contextos que vão colocá-la muitas vezes em condição de fracassada, de que não deu certo, de que é menos importante do que a geração anterior. Eu discordo de tudo isso. Eu acho que a geração adoecida é uma geração que é também uma geração que denuncia o adoecimento da geração anterior. Então, o adoecimento não é circunscrito a essa geração. Então, eu acho que essa geração do quarto, ela me mostra, através do contato frequente que eu tenho com essa galera, que é possível você viver experiências da dor e do sofrimento, mas é possível você viver essas experiências da dor e do sofrimento, apontando e sinalizando potências. Então, eu percebo que é uma geração muito potente, uma geração que se comunica muito com o corpo, ela rompeu com várias ideias estigmatizadas, deterministas, ela criou um outro movimento para as questões de gênero, de orientação sexual, para as questões de consumo. Então, é um público que se corta, é um público que tem anorexia, tem bulimia, bipolaridade, síndrome, tem muitas vezes transtorno geral de ansiedade, é um público que tem uma dificuldade muito grande em se relacionar com a questão do álcool, que tem... Os relatórios da Unades apontam um crescimento muito significativo entre pessoas de 15 e 29 anos no Brasil, de contaminação pelo HIV. Então, é um público que lida com essas questões e, ao mesmo tempo, é um público que eu percebo que tem uma gama de criatividade, uma gama de potencialidade que é parecida um pouco, em algum nível, com essa potencialidade que eu vejo no Emílio. Quer dizer, o Emílio tem uma potencialidade, ele aponta para um caminho. Nesse sentido, eu acho que é uma geração com a qual eu me identifico, porque eu passei por experiências de bullying, eu passei por experiências de tentativa de suicídio e essas experiências me trouxeram para cá. Elas me trouxeram para onde eu estou. Elas vieram comigo. Aqui estou eu, sou eu aqui. Com todas as mentiras que eu tenho, com todas as inseguranças que são muitas, profundas, com todas as feridas que eu ainda tenho, o bullying me fez muito mal, muito mal, muito mal. Eu fui vítima de bullying durante um ano e isso mudou minha vida completamente. Foi uma experiência de dor profunda, mas eu tinha uma potencialidade. Então, eu encontrei uma Maria no meu caminho também. Eu encontrei. Então, a geração do quarto, ela é a nossa Maria, de algum modo, na minha forma de entender. Ela está meio lá e meio cá. Entendeu? Ela é inadequada. Ela é inadequada. Ela tem o que de emílio nessa geração do quarto. Então, eu fui encontrar esse povo, que é meu povo. Fui encontrar a minha gente. Então, eu fui encontrar a minha gente para poder falar sobre a minha gente. E eu gosto da minha gente, porque eu gosto da minha biografia. Quer dizer, eu aprendi a gostar do que eu escrevi até agora. Como eu fui escrevendo a minha vida. Então, a geração do quarto, ela pode me mostrar também uma escrita própria. Então, daí eu discordar dessa ideia que tem um campo de pessoas que afirmam. Eu não concordo de ideia de fragilidade, de fracasso, de destemperança, de desfuncionalidade. Eu vejo como uma geração que está em sofrimento, em dor, mas que me aponta caminhos. Agora, eu preciso ouvi-la. Preciso ouvi-la. E para ouvir-la, eu preciso acolhê-la. E para acolhê-la, eu vou ter que dar uma mexida muito grande, porque ela vem muitas vezes como um touro para cima. É muito impulsiva. Então, é com ela que eu me encontro, com essa figura. Então, porque essa figura foi ela que me deu a possibilidade de também conviver com o meu vulcão e de colocá-lo para brincar. O vulcão veio para brincar. Então, acho que a Geração do Quarto foi... Eu coletei muito material, muita informação. Virou um livro. Esse livro vai ser publicado pela editora Nossa Casa. Quem está cuidando da coordenação editorial dele é a Laura Van Becker, a mesma coordenadora editorial do Emílio e de um outro livro que eu tenho chamado Antônio. Na verdade, a Laura é uma pessoa em quem eu confio muito e ela está cuidando do livro. O livro já está aí à beira de ser... Eu já falei muito sobre a pesquisa. Em várias ocasiões tem muito material na internet, jornais, entrevistas que eu dei para falar sobre a pesquisa. E o livro vem com esse material, que eu ainda tenho material para fazer um segundo livro que eu vou fazer, mas, por enquanto, a Geração do Quarto está surgindo como livro. Mas então é essa. Eu acho que a gente tem uma geração que se isolou e que eu posso olhar para ela isolada e tentar conversar com ela no isolamento, para ver se a gente consegue manter um contato e trocar umas ideias. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem muito para fazer. Então, eu vejo muito isso. É uma potência, uma potência mesmo assim. Uma coisa de... Enquanto você percebe o adoecimento, você percebe a potência, a criatividade, a causa, o engajamento. Enfim, é um pessoal que eu tenho tentado cuidar deles, tentado olhar com cuidado. Tem sido essa a minha causa. Você sabe que eu toco nesse assunto e eu tenho muita vontade de chorar, porque é um assunto que me fala a vida. Então, nem sempre eu falei sobre esses assuntos assim, como eu falo aqui hoje com vocês. Demorou muito tempo para que eu pudesse não ter acanhar, para que eu não pudesse fingir a minha história, para que eu pudesse dizer com bastante nitidez. isso que eu falo para vocês. Então, demorou muito tempo para isso. Eu queria fazer só um pequeno comentário sobre essa questão do encontro da Emília com... Do Emílio com a Maria, que foi perguntado por alguém. Porque, na verdade, existem encontros que potencializam. E existem encontros que despotencializam. E eu estou pensando, pensei muito, você falou muito em potência, pensei muito no Spinoza. Aquela coisa das paixões tristes e as paixões alegres. Emílio fez alguns encontros que eram muito potencializadores e outros ele se despediu e foi em frente. Porque nem ele podia estudar mais do que ele tinha feito e nem ele podia. Ele foi como você. Acabou encontrando a sua Maria, que potencializou, foi um encontro potencializador. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque a gente tem que saber o que potencializa e o que não potencializa. Um encontro como esse de hoje é certamente um encontro que potencializa, né? E está pautada por emoção, por afeto, mas também por alegria. É uma alegria você poder chegar aqui e dizer, eu não falo isso em qualquer lugar. Eu quando li, falei, ah, vou ler isso para o pessoal. Mas quando eu li, eu terminei chorando. Eu falei, beleza, bonito, vou chorar lá na hora que eu li. Tereza e Hugo, tem uma fala, a Luciana Gageiro, ela trouxe a fala de uma adolescente que ela ouviu. Então, eu estou transmitindo o que essa adolescente disse para a Luciana Gageiro. A Luciana falando, ouvi de uma adolescente numa escola outro dia. Tem a dor que machuca, mas tem a dor que muda. É o seguinte, a metáfora do suco de maracujá. Quando você tem um vulcão, e esse vulcão está ali querendo sair, querendo ser vivo, tal, tal. Você tem necessidades, né? E as necessidades, você às vezes acredita que todas as pessoas tenham as mesmas necessidades que você. E aí, é a metáfora do suco de maracujá. Tem, que é o seguinte, às vezes você chega na casa de uma pessoa e diz assim, olha, eu queria um suco de maracujá. E a pessoa diz para você, tem água, tem suco de uva, tem suco de framboesa, tem suco de morango, tem suco de manga, tem de abacaxi, tem de caju. Tem chá, tem café, tem refrigerante, mas não tem suco de maracujá. Aí você diz, eu quero suco de maracujá. E a pessoa quer te dar suco de maracujá, mas ela não tem. Então, eu vivi a minha vida toda pensando que nem tudo as pessoas têm para nos dar. E, portanto, eu não posso pedir tudo às pessoas. Tem coisas que as pessoas, mesmo que elas queiram me dar, elas não vão ter. Então, eu criei o suco de maracujá para dizer isso. A pessoa vai chegar para você e vai dizer, eu queria te dar muito, mas eu não tenho, não posso. Então, com o suco de maracujá eu aprendi a entender que eu posso caminhar sem esperar que as pessoas tenham aquilo que eu espero delas. Então, elas só têm o que elas têm. E o que elas têm pode ser maravilhoso para mim e pode não ser. Então, é isso que eu achei, porque fazia muito tempo que eu não falava sobre essa questão do suco de maracujá. Fazia muito tempo e ele me acompanhou durante muito tempo na cabeça, trajetória de vida toda. E aí eu coloquei lá no Emílio para dizer, olha, a gente vai pedir coisas às pessoas... E você veja que isso daí é da ordem do desejo, não é da ordem da necessidade. Porque se fosse sede, servia qualquer suco, não é? Mas não é. É verdade. É verdade. E, às vezes, a pessoa não pode retribuir aquilo que você está desejando. Tem uma última pergunta que está já sendo reiterada para vocês dois. E depois eu vou fazer uma breve leitura de um recado da Alba, que ela me pediu de novo para eu ser a voz dela. Tem várias pessoas que queriam perguntar justamente sobre, se vocês poderiam comentar um pouquinho mais só a cada um, sobre o lugar dos adultos e dos pais. Tanto na questão do silenciamento, como na questão da geração do quarto, como na questão do manejo das diferenças. no sentido de um olhar sobre esse lugar dos pais. Se vocês podiam falar brevemente e aí a gente encerra e eu empresto a minha voz para a Alba de novo. Porque eu acho que esse lugar dos pais, ele também tem a ver com essa ordem do encontro. Que tipo de encontro os pais são possíveis de fazer com os filhos e vice-versa, né? A gente vê que tem determinadas situações que poderiam ser muito mais aparentemente fáceis, né? Se os pais pudessem falar também eles de suas dificuldades. Se os pais pudessem não ter tantos segredos. Então é isso. Eu acho que também tem que ser um bom encontro no sentido espinosista do termo. No sentido de ser uma coisa que potencializa. Que os pais aprendam com os filhos e que os filhos aprendam com os pais. E isso não é uma coisa fácil, porque depende da natureza do encontro. Amigos você escolhe. Filhos e pais você não escolhe. Então, né? Se o encontro não é bom e se as pessoas não querem ou não têm condições de trabalhar para que esse encontro fique cada vez melhor, a gente vai ter um desencontro ao longo da vida inteira. Não é? Um encontro que não potencializa, que despotencializa. O que é que eu penso? Eu penso que nós pais, eu estou me colocando na condição de pai, né? Tenho uma filha com 22 anos. Eu acho que um bom lugar para a gente é a gente tentar ouvir a pessoa que está com a gente. Tentar se aproximar com a ideia de escuta. E também com a ideia de undime, aquela ideia do scaffolding. Que é que você tem mais experiência e pode orientar aquela pessoa em determinadas situações. Então, eu acho que... Mas o lugar da escuta, porque o que eu tenho visto muitos adolescentes reclamando, assim, é que não tem interlocução com o pai, com a mãe, muito porque simplesmente não tem esse lugar de escuta dentro das casas. Na escola, tem já uma ideia, né? Prefeita, aquela ideia preconcebida de undime já estabelecido. Então, eu acho que a escuta... É muito difícil ser pai, muito difícil ser mãe. É muito desafiador para a gente, né? Então, acho que é a melhor maneira. Ontem eu li que a filha da Cláudia Abreu, a atriz Cláudia Abreu, a Cláudia Abreu fez 50 anos. E a filha da Cláudia Abreu disse assim, uma vez minha mãe... Ela fez vários comentários sobre a mãe. Aí ela disse, uma vez a minha mãe entrou no quarto, eu estava muito mal, pedi para a minha mãe sair do quarto. Falei, mãe, sai do quarto, eu não queria você aqui, eu não quero ninguém aqui. Aí ela disse que a mãe, então, começou a dançar. Começou a dançar, a fazer um corpo, mexeu para cá, mexeu para lá. E aí ela disse que aquela imagem da mãe dançando ali, tentando trazê-la para perto, né? Aí disse que aquilo ficou nela e que naquele dia, no aniversário da mãe, que foi agora pertinho do meu também, ela lembrava a mãe assim, a mãe como aquela pessoa que tentou ajudá-la a levantar da cama e para isso foi mexer o corpo. Então, eu acho que o pai e a mãe tem uma coisa de tentar dançar para mexer o corpo, né? Acho que a gente precisa mexer o corpo para poder chegar perto dos filhos. Mas assim, só para complementar, eu acho que aí, numa certa defesa dos pais, tem pais que não têm isso para dar. É que nem o suco de maracujá. Infelizmente, tem pais que não sabem dançar, tem pais que não sabem escutar, tem pais que acham que estão dando o melhor, que estão dando um bom colégio, estão dando alimentação. Então, é muito difícil. Agora, por exemplo, durante a pandemia, o nível de exigência em cima dos pais, no sentido de que eles deveriam brincar com as crianças em casa e eles tinham que continuar trabalhando online, eles tinham que continuar cuidando das tarefas domésticas e dar atenção às crianças. Então, os pais que têm essa facilitação, porque talvez receberam dos ancestrais, eles têm mais jogo de cintura para dançar. Os que não têm, não têm suco de maracujá para dar. Então, essa criança vai ter que encontrar em outros lugares. Porque, apesar de ser duro não receber dos pais, muitas vezes não é possível para aquela família. Não, isso é verdade. É verdade. É por isso que eu disse, é muito difícil ser pai e mãe. Agora, se me perguntam qual lugar eu acho, então eu vou dizer, olha, eu acho que você vai ter que se esforçar muito, porque também eu cheguei nessa... Eu cheguei a uma conclusão que é a seguinte, não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe, então seria muito bom ponderar se dá para ser pai, se dá para ser mãe, porque o filho e a filha vão exigir coisas que, às vezes, como você disse, Tereza, às vezes você não tem. Então, tem uma série de questões, mas eu acho que se você, pelo menos... Eu acho que você também, né? É, tenta, né? Tenta, 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 tenta dançar, né? Em nome da coordenação, agradeço a felicidade de termos reunido Hugo e Tereza e a todos que partilharam emoções e lembranças do vulcão em cada um de nós. Meu coração está com você, com vocês, e este foi um bom encontro porque nós reunimos a alegria, a esperança e a amizade. Palavras da alma, né? Queria agradecer a todos, aos presentes, a você, a vocês, né, Tereza, a você, Hugo, por esse encontro maravilhoso. Tenho certeza que falo no nome de todos, né, da alegria e da riqueza que foi esse encontro. Muito obrigada.